Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cordino X Calcaia. Adivine onde assistir, programação e prováveis escalações 22 barra 07 Cordino e Calcaia se enfrentam em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão Série D. O Confronto acontece neste sábado, às 15h no estádio Leandro Silva, em Barra do Corda, no Maranhão. Confira nossos prognósticos, saiba onde assistir e veja as escalações esperadas para o jogo de hoje. Duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Na última rodada foi goleado pelo líder ferroviário por 6 a 1. O Calcaia é sexto no grupo. Na competição, empatou 7, venceu 2 e perdeu 4. A equipe tem 13 pontos, com aproveitamento de 33%, com 16 gols marcados e 1 a 9 sofridos. Na última rodada, o time jogou em casa contra o Fluminense Piauí, e venceu por 3 a 1.